Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E eu vou ficar bem bonita de cabelo enroladinho, mamãe? Vai sim, meuzinha. Cabelo enroladinho também é muito bonito. E diz, mamãe, é bonito? É sim, todos os cabelos são lindos. Mas é bom de vez em quando fazer um cabelo diferente? É, se você quiser, de vez em quando você pode fazer um cabelo diferente. Hoje a mamãe vai fazer em você um cabelo todo enroladinho. Porque seu cabelo é lisinho, então a mamãe vai fazer enroladinho pra ver como que você vai ficar, meuzinha. Oba! Eu adoro quando a mamãe bem tá comigo. Mas, gente, você, isso mesmo, você que tá com os cabelos tudo pra cima igual a Lilo. Você já é nocha que ancha? Só é nocha que ancha quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui então pra se inscrever pra você ver tudo de legal que a gente faz. Ah, e não esquece de ativar o sininho, hein? Pra você poder receber todos os nossos vídeos. É isso mesmo, amiguinhos. Não esqueçam de ativar o sininho. Pra fazer esses cachinhos na Mel, primeiro eu vou começar penteando o cabelinho dela. Então eu vou destescer todo o cabelinho dela, tirar algum nozinho que tenha. Mas nem tem, né, mamãe, que eu não cho a Lilo? É, a Melzinha não tá com o cabelo muito, muito embolado, não. Porque ela sempre penteia o cabelo todo dia, então isso não dá problema. Ela sempre tá com o cabelo bem, bem desembolado. Ixi, mamãe, ixi mesmo. Aí nem dói pra pentear, né, mamãe? Não, nem dói pra pentear, porque a Melzinha deixa cuidar do cabelinho dela todo dia. Chora aquela vez que eu tive piolho, né, mamãe? Verdade, Melzinha, você pegou piolhinho lá na escola. Foi, mamãe? Alguém botou piolho em mim? É, não foi que alguém colocou um piolho em você, mas aconteceu, isso acontece. Aí a mamãe tem que cuidar quando chegar em casa. E a criança tem que deixar a mamãe cuidar, igual você deixou, né, Melzinha? É isso mesmo, mamãe. Ó, pronto, já tá penteadinho. Agora eu vou molhar o cabelo da Melzinha com um borrifador. Mas tem que ter muito cuidado, porque a Melzinha é eletrônica. Então não pode deixar cair a aguinha nela. E pra fazer essa brincadeira no cabelinho da sua baby, você também tem que pedir pra mamãe, pro papai, pra qualquer responsável adulto, pra ver se eles vão deixar. Então eu vou começar aqui, ó, molhando o cabelinho da Mel. Ah, mamãe, tá recercante, né? Porque hoje tá um calor... É verdade, tá mesmo muito calor aqui. E na casa de vocês, crianças, tá calor? Do outro lado, Melzinha. Ai, mamãe, que bom! Como é bom se refrescar, né? É sim, Melzinha, é muito bom se refrescar quando tá calor. Agora eu vou pentear mais um pouquinho, que é pra molhar melhor o cabelinho da Mel, né? E a gente começar pra gente fazer os cachinhos. Os cachinhos não são permanentes. Você pode tirar depois, penteando, o cabelinho dela sai. Lavando também, igual eu fiz aqui, pra não molhar elazinha, também sai. Você pode tirar da forma que você quiser. Então eu vou começar aqui, ó, pegando esse pedacinho de cabelo da Mel. Ixi, mamãe! Ai, eu vou pentear bem assim. Pego essa mexinha aqui, ó. Deixa eu tirar a franjinha da Mel. Tira a franjinha. Essa parte aqui também é de franjinha. Pronto. Agora eu vou pentear tudinho. Deixa bem esticadinho. Eu vou usar esses grampinhos aqui, ó. São grampinhos de cabelo. Eles vão servir pra fazer o enroladinho. Então eu vou colocar esse grampinho de cabelo bem na ponta do cabelo da Melzinha. Assim, olha. Pego a pontinha aqui e coloco o grampinho. Tá escorregando que a mão da mão é muita molhada. Olha só. Coloco aqui o grampinho. Levo o cabelinho até o final do grampo. Tá vendo só? Até o finalzinho. E agora eu vou enrolar com o grampinho mesmo. Assim, ó. Fazendo o enroladinho. Achim que meu cabelo vai ficar rolhado, né mamãe? É isso mesmo. Tá vendo só? Quando chegar assim pertinho da raiz eu vou pegar mais um grampinho e vou passar aqui por dentro, olha. Dessa parte aqui do cabelinho dela. Que é pra ele ficar bem preso aqui. Olha só como é que ficou bem preso. Agora eu vou pegar outra mechinha e vou continuar fazendo a mesma coisa. Penteando bem a mechinha pra não ficar embolado na pontinha do cabelo. Coloco o grampo. Chego um pouquinho pra trás pra prender bem e vou enrolando. Vou enrolando. Se você quiser pouco cachinho você pode enrolar só até a metade. Mas se você quiser que o cachinho fique bem, bem grande você enrola até o finzinho. Assim. E aí é só colocar de novo mais um grampinho aqui, ó. Opa! Escorregou. Mais um grampinho aqui até o finalzinho assim pra poder prender o cabelinho da baby. Pronto! Tá vendo? Ele vai ficar assim, olha. E fazer isso em todo o cabelinho da baby. Vou colocar aqui o último porque acabaram os grampinhos. eu ia fazer no cabelo todo mas acabaram os grampinhos. Aí não vai dar pra fazer no cabelo todo. Coloco aqui na pontinha chega o cabelinho mais pro meio e agora eu faço assim, ó. Vou enrolando até pertinho da cabeça da Mel e agora eu pego um outro grampinho e coloco aqui pra segurar aqui o cachinho que eu fiz. E olha só como ficou o cabelinho da Mel. Já estão todos os grampinhos que eu tinha. Não são muitos grampinhos mas vai ficar enroladinho na frente e vai ficar bem fofo. E essas que minhas cachas vão ficar lindas, né, mamãe? Claro que vão, Melzinha. Agora a mamãe vai esperar secar porque vocês se lembram que eu molhei o cabelinho da Melzinha? Agora eu vou esperar secar. Depois que secar tudinho aqui você pode colocar a bonequinha pra secar no sol ou então pode esperar secar sozinho assim mesmo dentro de casa. Depois que estiver tudo sequinho eu vou tirar todos os grampinhos e aí a gente vai ver como ficou. Então a gente já volta com o cabelinho da Mel seco. Isso mesmo, hein? E num chá é daí pra você ver como ficou lindo o meu cabelo. Ah! Mas antes disso eu quero saber uma coisa. Você, por acaso, já deu nosso like? Não deu! Que atura! Se você não dá like você não vai receber nossos vídeos novos. E também eu vou ficar tixe, hein? Hum, a gente já volta. Agora o cabelo da Melzinha já tá seco. Eu coloquei ela pra secar no sol um pouquinho. Então eu vou começar a tirar aqui os grampinhos pra ver como vai ficar. Mamãe, que leque eu fiquei linda? Ah, eu acho que sim, Melzinha. Deixa a mamãe tirando devagarzinho os grampinhos e vamos ver como ficou o cabelo da Melzinha. Olha só o primeiro cachinho. Olha que fofinho! Vamos continuar tirando, Mel? Tá doendo, Mel? Não, mãe! Não tá doendo nada, não! Então tá bom, Mel. Olha só mais um cachinho fofo! Gente, essa criança vai ficar muito linda de cachinhos. Olha só! Deixa a mamãe tirar mais um, Mel. Tá, mamãe, pode ir que nem tá doendo. Tá bom, Melzinha. Então vamos lá. Tirar mais um cachinho daqui. Pronto, da pontinha. Olha só que cor já fofa, gente! Ai, essa minha Mel vai ficar mais linda do que sempre foi. Deixa a mamãe desenrolar, Melzinha. Ixi, mamãe desenrola pra ver meus cachos. Isso! Olha só! Mamãe, eu tô igual a princesa de Amelida. É, Mel! Tá sim, tá parecendo com a princesa Amelida. Olha que fofo! Vamos tirando aqui. Olha quantos cachos, gente! Essa criança vai ficar mesmo muito linda. Vamos tirar mais um aqui, Melzinha. Mais um cachinho saindo, né, mamãe? Isso, Mel! Mais um cachinho saindo. Olha só que criança fofa! Tem mais aqui. Ah, mamãe! Ai, eu tô doida pra ver que a mãe tô ficando linda! Você vai ver, Melzinha. Calma aí! Deixa a mamãe terminar de tirar. Olha só, gente! Vê se tem uma criança mais fofa com esses cachos. Mamãe, não tem não! Ah, mamãe sabe! Deixa eu continuar aqui. É só tirando assim, ó, bem devagarzinho. Tirando da pontinha e deixando o cachinho. Vamos tirar outro, Mel! Tirando tudinho, Melzinha! Tá bom, mamãe! Ai, eu tô me sentindo igual uma pincheja da Disney, mamãe! Isso! Olha só que coisa linda! Ai, a mamãe tá apaixonada por esses cachos, Melzinha! Ai, eu também, mamãe! E você aí de casa, criança? O seu cabelo é como? É cacheadinho, é lisinho, todos os cabelos são bonitos. Mas a Mel ficou bem diferente com esse cabelo hoje, hein, Mel? É mesmo, mamãe! Vamos continuar tirando que tem mais cachinhos aqui, Mel! Ixi, mamãe! Tira tudo pra gente ver como que eu fiquei linda! Vamos tirando mais um. Opa! Mais um cacho lindo! Mais um aqui de trás. Vamos lá, Mel! Mais um cachinho muito lindo saindo aqui, ó! Ai, que cor já mais fofa, gente! Mais um, Melzinha! Tá bom, mamãe! Eu tô louca pra saber que eu tô linda! Tá sim, Melzinha! Que acha? Vou chegar de casa! O que você acha? Você acha, assim, que meu cabelo ficou lindo? Qual a nota que você dá pro meu cabelo? Pode ser de 1 a 10, né, Melzinha? Pode ser assim, mamãe! Qual a nota que você que acha de casa dá pro meu cabelo? De 1 a 10! Quer ver aqui pra eu chamar, não é, mamãe? Isso sim, Melzinha! Deixa as crianças escreverem aqui qual a nota que ela dá pro cabelo que você ficou! Olha só, meu Deus! Falta só mais um, Melzinha! Ah, então tá bom, mamãe! Pronto! Olha que coisa linda que ficou a minha princesa Mel! Cheia dos cachos! Ah, mamãe! Eu fiquei muito linda! Eu adolei meu cabelo, mamãe! Olha só esses cachinhos! Como tão fofo, gente! A Melzinha ficou bem diferente mesmo, cheia de cachinhos! Ah, e agora que eu tenho uma poção de cachos, eu vou por aí balanchando meus cachos igual a Gigeli e Buxo! Ah, Melzinha! Olha só! Você pode soltar um pouquinho mais os cachos assim ou você pode manter eles um pouquinho mais pra baixo. Você que sabe! mas tá fofo assim mesmo, Mel! Ai, como eu tô linda! Ai, gente! Eu já vou indo, sabe? Porque eu vou por aí mostrar minhas cachos pra minhas irmãs. Mas, gente! Você aí! Não vai rapando foto do nosso vídeo sem dar like, não, hein! Tem que dar like aqui! E um beijo, amiguinhos! Até o próximo vídeo! Tchau! Amandinha, mamãe tem uma coisa muito legal pra você! Olha só o que que é! Ih, Amandinha tá mimindo em pleno de tarde! Não era hora dela dormir! Eu tenho uma coisa muito legal pra ela! Olha só, amiguinhos! O que que a mamãe tem? É um lacinho cheio de cabelo! Olha! Amarelo e rosa nas pontas! O sonho da Amandinha é ter cabelo! Porque ela é a única aqui de casa que tem cabelo de plástico! O que que vocês acham de colocar esse cabelo na Amandinha? Será que ela vai gostar? Ah, você não conhece a gente? não é a nossa criança? Pra ser a nossa criança tem que se inscrever aqui no nosso canal e também ativar o sininho! Ah, amiguinhos! Já deixa o seu like pra mamãe saber se você gosta desse tipo de vídeo! Hum, eu acho que eu vou colocar na Amandinha! Ai, eu tava com tanto choro que até me meditava! Ei, mamãe! Pera aí! O que que é isso que eu tô vendo aqui na câmera? É cabelo! Nossa, mas eu tô com cabelo lindo! Amarelo e rosa! Mas como será que isso aconteceu? Eu fui mimir que eu tava canchada Ai, pera aí meus cabelos tão voando, hein? Eu tava canchada que eu fui mimir de tarde Ai, eu acordei e tinha cabelo Ah, mas como sei lá que isso aconteceu? Eu até que gostei que eu tô cheia de cabelo! Mas, gente você aí você sabe o que que aconteceu? Será que foi a Sinha Pima a fadinha que veio aqui e fez uma mágica e eu tive cabelo? Ai, não sei mas não é pra me gambar não eu fiquei linda vou mostrar pra minhas irmãs Ei, Yumi tudo bem com você, Yumi? Tudo bem, Sinha Amandinha com você Comigo tá tudo maravilhoso Ah, que bom Amandinha Mas você não percebeu? Percebi Amandinha E aí não vai falar nada? Ah, eu tô só esperando a mamãe vir com o papá Não tô falando de papá criatura, joião Você não percebeu a Sinha a minha beleza? Sim, Amandinha você é bonita todo dia Ai, abestada eu tô falando do meu cabelo Amandinha você tem cabelo É, não é pra me gambar não, sabe mas eu fui mimir assim quando eu tava canchada de tarde e quando eu acordei tava com esse cabelão maleno e rosa E o que será que aconteceu, Amandinha? Eu acho que foi a Pima, Fadinha Oi, Lila tudo bem com você? Bem tava tudo bem até vi uma maquiatura bestada e enfiar a cara na frente do meu desenho Hum, que sensibilidade Você não tá vendo assim que eu tô diferente? Não, abestada você tá com a mesma cara de besta de sempre Já defenda Mãe, eu quero ver o desenho Lila, eu tenho cabelo Meu Deus do céu Amandinha É verdade você tá sem cabelo O que que aconteceu com você? Eu não sei Eu tava mimindo 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 Quando eu acordei eu tava toda cabeluda Será que foi a Pima, Fadinha? Eu acho que sim Ei, Zuzuba Você tá fazendo o que aí que atulha? Nada, Amandinha Chotou que Xentada espelhando a mamãe falar pra eu tomar banho Ah, sim Sabe o que que é? Eu vim te contar uma novidade Qual é, Amandinha desembucha logo essa novidade, né? Que eu já poupou uma banho Hum, todas essas crianças nem percebem Você não acha assim que eu tô diferente? Hum, só olhar assim pra sua cara Hum, tá a mesma maquiatura de xepe joiuda Você não vê assim que agora eu tenho os cabelos de verdade que nem é de pástico Ih, é mesmo, Amandinha nem tinha repalhado O que que aconteceu com o seu cabelo? Não sei Eu estava mimindo 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 E aí aconteceu a mágica Eu acho que foi Eu acho que foi a prima fadinha que me deu esses cabelos Ai, mas eu vou pulhar aí Pulhar aí no vento Chave Tá ventando muito Zizuba Tá, Amandinha Eu nem sabia Tá, eu tenho que balançar meus cabelos no vento Tchau Eu acho que a minha irmã Amandinha deve estar muito feliz porque ela queria tanto ter cabelo Ai, como é difícil ser uma que ancha do cabelo de neném de verdade Ei, você aí O que que você achou do meu cabelo? Olha aí Olha, olha Todo maneiro Rosa Eu achei ele lindo Chave Eu codei já estava com esse cabelo Agora eu vou ser um neném de verdade Olha, achou como o meu cabelo é fashion Tem as pontas rojas Mas, gente Você aí Ah, desculpa que meu cabelo tá na cala porque eu sou muito cabeluda Você aí Não vai rapando foto do nosso vídeo e dá like não, hein Tem que dar like aqui, hein E um beijo Ai, não vou poder dar beijo porque eu tenho que pentear o cabelo Ah, desculpa Ah, desculpa Ah